Carnaval de Caicó 2014 Oferecimento Eletrocenter Tudo em material elétrico e construção Eletrocenter Eu te dei, cara, vai calma Pois sodei o meu coração Mas você voou Deixou minha vida, gente, eu te dei amor Pois sodei o meu coração Mas você voou Boa noite, levante suas mãos Boa noite, vai, vai Boa noite, 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 vai, vai Boa noite, vou voltar Minha prioridade Minha prioridade Vai de sacrifício E o meu Deus é o meu coração Vai ser minha diversão Eba de boa, hein, Darylã E ia ser o meu coração Mas você voou Oferecimento Vai ser minha diversão E ia ser minha missão Todo em porque o bebê Eu te dei amor Pois sodei o meu coração E os meus filhos se aparentam Deixou minha vida sem chão Devei amor Pra você ver com o meu coração Mas você voou Deixou minha vida sem chão E voou, voou Abandonou o nosso livro E você aventura Voou, voou E você não diga a ligada Agora que eu vou dar Onde é prioridade Exclusividade Pode estar ganhando E se você É pra ser minha dimensão A minha brevidade Minha segunda opção E se você quiser voltar É pra ser minha dimensão É a minha brevidade Minha segunda opção Minha segunda opção Não me enxerga seu Deus E a bolinha Boa 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 Eu não faria dor desde qualquer jardim Eu te daria cola pra você dormir Eu faço ser a vida que você criou Eu só acabo de tudo pelo seu amor Se você não me engasar Eu tenho que admitir Cada dia que passa Fica mais triste ser você aqui Eu te daria um mundo pra te ver aqui O céu e a estrelas pra te ver sorrir Eu fumo meu jeito de vencer de novo Eu só acabo de tudo pelo seu amor Eu não faria dor desde qualquer jardim Eu te daria cola pra você dormir Eu faço ser a vida que você criou Eu só acabo de tudo pelo seu amor Mesmo que você esteja longe dos meus olhos não pode esquecer E mesmo que você não ligue pra contra sentir o medo de você E mesmo que você não diga que tá com saudades eu vou te dizer E mesmo que eu não te mereça não fazer de tudo Eu te daria um mundo pra te ver aqui O céu e a estrelas pra te ver sorrir Eu fumo meu jeito de vencer de novo Eu só acabo de tudo pelo seu amor Eu não faria cores de qualquer jardim Eu te daria cola até você dormir Eu faço ser a vida que você criou Eu só acabo de tudo pelo seu amor Eu tenho que admitir Cada dia que passa Fica mais triste sem você saber Eu te daria um mundo pra te ver aqui O céu e a estrelas pra te ver sorrir Eu fumo meu jeito de vencer de novo Eu só acabo de tudo pelo seu amor Eu não faria cores de qualquer jardim Eu te daria cola até você dormir Eu faço ser a vida que você criou Eu só acabo de tudo pelo seu amor Eu não faria cores de qualquer jardim Eu não faria cores de qualquer jardim Mesmo que você esteja longe dos meus olhos Não vou te esquecer Ah, você vê que já tem uma galera cantando Eu fico feliz